Caros companheiros técnicos em segurança do trabalho do Distrito Federal, aqui o Wilton Cardoso, presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança, diretor de Saúde e Segurança do Trabalho da UGTDF. Estamos no mês de abril, o mês de prevenção, o mês de conscientização aos trabalhadores sobre a prevenção, a importância da saúde e da segurança do trabalho em seus ambientes de trabalho. É de muita importância que todos os profissionais tragam o tema para suas frentes de trabalho e também façam as reuniões e abordarem o tema nos seus DSS, Diálogo de Segurança Semanal, ou nos seus DDS, Diálogo de Área de Segurança. O Sindicato tem trabalhado para promover a valorização dos profissionais técnicos em segurança do trabalho, assim bem como a valorização de todos os trabalhadores em todos os ramos de atividade. Fizemos o levantamento de todos os profissionais que atuam no Distrito Federal e estamos lotados em mais de 62 ramos de atividade, onde 5 ramos prepoderantes são os ramos que mais empregam nós, profissionais técnicos em segurança no trabalho. Visando a valorização, o Sindicato convida todos os técnicos de segurança do trabalho para que façam um vídeo expondo a importância do profissional com orgulho, onde ele fala, eu sou técnico em segurança do trabalho com orgulho e mereço ser valorizado. Estamos em tratativas de negociações com alguns sindicatos patronais e precisamos do apoio de todos vocês. O Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho não é uma estrutura física, ele é a composição de todos os profissionais da área de segurança. Contamos com a participação de todos vocês para que juntos possamos alcançar o êxito tão almejado pela nossa categoria. Teremos neste mês de abril diversos eventos voltados para a conscientização, tanto para nós, prevencionistas, que abordam toda a questão da importância do Abril Verde. Nós, no Distrito Federal, conseguimos, conjuntamente com alguns parlamentares, em especial o deputado Valdelino Barcelos, a formação de uma frente parlamentar permanente de saúde, segurança e trabalho na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Temos a Lei do Abril Verde no Distrito Federal, onde o Estado deve abordar a importância das medidas de prevenção. O sindicato tem levantado a necessidade de participação dos profissionais junto às entidades e instituições públicas. Inclusive, caso você, profissional, veja uma obra do Estado, alguma situação que emerge risco para o trabalhador, peço a gentileza de evidenciar de forma fotográfica ou vídeo com a localização e nos encaminhe, pois nós iremos dar andamento com as nossas medidas para que nós possamos ser inseridos por obrigatoriedade de legislação legal para que possamos proporcionar melhores condições de saúde e segurança para todos os trabalhadores em todos os ramos de atividade. Pessoal, eu conto com a participação de todos vocês, conto com a filiação de todos vocês. O sindicato está aberto e precisamos da participação de todos os profissionais para que juntos possamos lograr êxito em todas as tratativas, em prol da nossa classe, em prol da valorização e da promoção da saúde e segurança dos trabalhadores do Distrito Federal e de todo o Brasil. Conto com a participação de todos vocês. Compartilhe esse vídeo e siga todas as nossas redes sociais onde estamos trazendo todas as medidas que estão sendo tratadas pela diretoria do Sinteste DF. Tenham todos um bom dia e tenhamos um excelente Abril Verde. Um bom dia e tenhamos um bom dia.